Agilidade, praticidade e versatilidade. Se o seu objetivo é pintar, a pistola pulverizadora Mega Spray Ferrari é ideal para pinturas diversas, indicada na utilização de produtos à base de água ou solvente. Atende desde pintura doméstica e ateliês, até marcenarias, serralerias e oficinas de manutenção em geral, e ainda é indicada para pulverização. Além disso, é extremamente fácil de manusear, leve e compacta, e você pode escolher a melhor posição para o uso, seja na horizontal, vertical ou inclinada, a que mais lhe facilitar para uma pintura com qualidade. Tudo isso apenas com uma mão só. Ainda utiliza seu tempo, pois além da regulagem do fluxo de tinta, possui triplo ajuste do jato, horizontal, vertical e diagonal, o que possibilita seu uso até mesmo nos lugares de mais difícil acesso. Você terá muito menos tempo de pintura por metro quadrado, sem contar a facilidade e agilidade na limpeza após o uso. Fabricada com tecnologia de ponta, uniterformance, durabilidade e produtividade. Ferrari. Estruturando conquistas. Fui. Fui. O que é o que é o que é?